Um homem acabou sendo atropelado e depois morto com 53 tiros ali em Sarandi. Depois que mataram, botaram fogo no carro e a polícia está na investigação. O rapaz que morreu, acho que foi ouvido pelo delegado na semana passada e mataram ele no final de semana. É boca escura ou não é? Coloca a reportagem no ar. Foram pelo menos 53 tiros. Os disparos foram contra um único alvo, Maicon Augusto Gonçalves Ortiz dos Santos, de 28 anos. Ele foi executado após ser surpreendido pelos atiradores, enquanto passava pela rua Abarão do Mauá, no Jardim Annelise, em Sarandi. A mãe da vítima estava presente no momento em que tudo aconteceu. Segundo os relatos que ela repassou à polícia militar, a mãe e o filho estavam saindo de casa quando um carro branco chega e atropela o rapaz. Logo em seguida, pelo menos três homens armados e encapuzados desceram do veículo e atiraram diversas vezes contra Maicon dos Santos. A maioria dos tiros acertou a cabeça e o tórax da vítima. Segundo relatos de uma testemunha, que é a própria mãe da vítima ali, que estava com ele no momento do homicídio, os dois estavam saindo da residência, arrumando um mercadinho aqui próximo para comprar leite, segundo ela, quando um veículo de cor branca, um veículo hatch, chegou e primeiramente atropelou a vítima. Logo em seguida, os três ocupantes desse veículo saíram do carro, desembarcaram e realizaram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima. No local do crime, foram encontradas 53 cápsulas de pistola calibre 9 milímetros. Além da polícia científica, também estiveram no local a polícia militar e a guarda civil municipal, que isolaram a área. O corpo de Maicon dos Santos foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Maringá. Já os atiradores fugiram. Pouco tempo depois, a polícia recebeu informações sobre a localização de um carro, que tinha as características do veículo utilizado durante o crime. Suspeita-se que trata-se de um veículo que foi incendiado entre a cidade de Sarandi e Marialva, próximo a uma área rural. A polícia militar já localizou esse veículo e acionou a polícia científica para realizar uma perícia. Entretanto, o veículo foi incendiado, o que deixa poucos vestígios para a polícia científica. A delegacia de Sarandi já iniciou as investigações e agora tenta identificar os autores e descobrir qual seria a motivação. No momento, a polícia segue uma linha de investigação que seria a mais coerente, que é o possível envolvimento da vítima com o tráfico de drogas e com alguns homicídios que aconteceram na região. É que, recentemente, Maicon Ortiz tinha sido encaminhado para prestar depoimento na Delegacia de Polícia Civil de Sarandi, durante uma operação policial, já que ele era suspeito de fazer parte de uma organização criminosa. A operação que nós fizemos na quarta-feira, nessa semana, um dos alvos foi a residência dele, foi ele. Eu conduzi ele para a delegacia no mesmo dia, ouvi ele lá, interroguei ele. Ele estava sendo investigado por tráfico de drogas, porte legal de arma de fogo. Foi ouvido na delegacia, mas foi liberado, porque não havia flagrante aqui na residência nesse dia. E no dia de hoje ele foi aqui vitimado fatalmente. Está aí o doutor Willian falando lá no dia do crime de homicídio. Então, quatro, ele foi levado para a delegacia para ser ouvido. Foi liberado. Será que os caras imaginaram que ele falou alguma coisa lá na delegacia? É, pode ser, né? Os caras meteram fogo no carro depois que o crime aconteceu. O rapaz foi morto com 53 tiros. Mas como é que você contou os tiros? Ficou espalhado perto do corpo 53 cápsulas de pistola. Isso quer dizer que deram 53 tiros, no mínimo. É boca escura ou não é, Sarandi? Vem comigo.